Ninguém é obrigado a saber o que está acontecendo na arena de desenvolvimento sustentável, mas é fundamental que depois que saiba, a gente comece a tomar as ações. De 100% do aquecimento global, só 99,9% é causado pelo ONU. O que vocês estão vendo aí na tela, nada mais é do que uma evolução do aumento de temperatura, o que fica mais vermelho quer dizer que está esquentando, o que está mais verde quer dizer que está esfriando, de 1880 mais ou menos até o início do século XXI. O planeta andava para um aquecimento a uma velocidade de 1 km por hora. A gente acelerou esse carro a 12.160 km por hora. A gente acelerou 12.000 vezes esse negócio e estamos indo contra um muro. Temperatura sobe, muda a disponibilidade de água, menos disponibilidade de alimento. Pessoas no campo agem para a cidade, eu começo a ter competição por recursos, alimento, aluguel. Qual que é o resultado disso? O impacto que a gente imprime no planeta como seres humanos é qualquer coisa sem precedente para qualquer outra espécie. De onde que vem o aquecimento global? Vem da emissão de gás de efeito estufa. Quais são esses gases? Três quartos das emissões de gás de efeito estufa são resultado de geração e uso de energia, seja para mobilidade, seja para gerar produto, seja para consumo de eletricidade em casa. Agora a questão econômica entrou em jogo, o interesse começa a crescer. Acabou aquela história de que a gente cobra o governo por qualquer coisa, hoje a gente cobra as empresas por ação. Então mitigar as emissões, gente, é condição de negócio para esse século que está vindo. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença de vocês.